Olá, eu sou Laura Escobar e eu estou de Laura Escobar, escritor de Oktober, histórias em cartazes, como que tem o Edirinho, o audiobook, o Peoria. Alô, alô, vou pegar, o Peoria. Alô, alô, vou pegar, o Peoria. Veja, veja, corre aqui. O que foi? Eu não posso fazer nada, preacinho, meu negócio é voar. Eu vou pegar o preacinho, o que faz? Um au au, aqui no botão, deve estar perdido. Au au au, vou pegar o preacinho, estou achando o preacinho, porque esse au au quer é brincar. Au au au, vou pegar o preacinho, esse au au quer é brincar, eu vou pegar o preacinho. Au au au, vou pegar o preacinho. Estou achando o preacinho, esse au au quer é brincar. Au au au, vou pegar.